Até onde deve chegar o bom exemplo que eu preciso dar aos outros? Hoje, Nosso Senhor nos responde essa pergunta ao ser batizado. A liturgia desta segunda-feira nos traz a solenidade do batismo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, nós vamos encontrar aqui neste Evangelho de São Marcos um ponto muito importante, que é o seguinte. Tudo neste Evangelho de hoje fala a respeito de reconhecimento e humildade. Analisemos um pouco. Então, a primeira pessoa que aparece aqui, São João Batista. São João Batista vai dizer, eu não sou digno de desatar a correia das sandálias de Nosso Senhor Jesus Cristo. Uma profunda humildade e reconhecimento da parte dele. E depois ele vai dizer, é preciso que ele cresça e eu diminua. Humildade. Depois, Nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo, ele não precisava do batismo. Quis ser batizado, entre muitas razões, entre elas, para nos dar o exemplo. Portanto, uma profunda lição de humildade novamente. E depois, qual é a outra figura que aparece no Evangelho? O próprio Espírito Santo. O Espírito Santo vem do céu como pomba, desce sobre Nosso Senhor e aí se ouve a voz do Pai. O Espírito Santo aqui se manifesta de uma maneira humilde. Por quê? Porque ele se manifesta como uma pomba. Escolhe uma pomba para simbolizá-lo. A pomba é um símbolo justamente daquilo que não tem malícia, daquilo que não tem segundas intenções, mas que é inocente e simples. Três exemplos de humildade nós encontramos nesse Evangelho que trata do batismo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, para dar o exemplo de humildade aos homens, Nosso Senhor Jesus Cristo escolheu em sua vida inúmeras ocasiões. Basta analisarmos com vagar a própria paixão de Nosso Senhor. Entretanto, o batismo é uma das principais ocasiões em que Nosso Senhor Jesus Cristo demonstra humildade. Quer que nós aprendamos a reconhecer, quer que nós aprendamos a ser humildes. Essa humildade que Nosso Senhor demonstra que deve ser exemplo para nós, é o que vai atrair para cada um de nós, individualmente, as mesmas palavras aqui do Evangelho que se aplicam a Nosso Senhor, dirigidas a Nosso Senhor da parte do Pai, mas que podem se aplicar àqueles que estão trilhando a via da humildade também, que é a seguinte, Tu és o meu Filho muito amado, em Ti ponho o meu bem querer. Todo aquele que é humilde, a todo aquele que é humilde, Deus nunca recusa amor. A todo aquele que é humilde, Deus demonstra mais amor e ama mais. Portanto, se nós queremos fazer com que o amor de Deus com relação a nós cresça, humildade. Vamos pedir nessa liturgia, por intercessão de Nossa Senhora, duas graças muito específicas. Primeiro, que por ocasião do batismo de Nosso Senhor Jesus Cristo, especialmente a inocência e a humildade, comecem a reflorescer em nossas almas. Se eu, por acaso, durante a minha vida, tive a desgraça de perder a inocência e a humildade recebidas no batismo, que eu recupere. Para Nossa Senhora, nunca é tarde para recuperar a inocência ou a humildade. E que o amor de Deus, uma vez tendo recuperado essas duas armas, inocência e humildade, o amor de Deus para conosco cresça cada vez mais e o meu para com ele também esteja cada vez mais em intensidade maior. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos, deixar o seu like e os seus comentários. Salve Maria!